Opa, fala, tudo tranquilo? Oh, Marnei de Sols, vamos chegar chegando já, torrando uma grana. Tem uma graninha aqui, dois mil, dois mil trezentos e vinte. Vamos dar um upgrade aqui, quando a gente encontrar o camarada da loja. Vou modificar. Tá aí o catalisador, melhorar o cachimbo. Tem aqui o talismã de vida. Ganha vida ao matar com explosões. Pode ser, vamos torrar, porque vai ter boss agora, então esquema vai ser torrar, né? Poder zerar ali a grana e não perder. Vai aparecer aqui, né? Não, continua. Lá embaixo, ó. Transmutar em vida. A gente pode criar o cachimbo. Não vai ter o suficiente, que é quatro conto. A gente pode comprar essa jade médica aqui. Vamos comprar só pra torrar a grana mesmo. Sobrou vinte. Vamos lá pro boss. Segundo. Segundo sol. Segundo boss. A gente tem alguma coisa pra poder entregar? Tem a semente pra entregar pro... Trum, 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 trum. Aí vamos lá pro primeiro pro boss. Depois a gente entrega essa semente aí. Não vai ter nenhum impacto imediato também. Tá aí a jade. É, a gente pode tirar as jades de... De grana e colocar alguma outra... Se você quer achar de ricocher. Pode ser. Aumenta a saúde. Esse daqui recuo. Golpes pesados. Vai mobilizar. Vamos botar a gente de mobilizar. E... É o que tem pra janta. Por enquanto. É o que tem pra janta. Volta do último nó. Que vai ser exatamente onde a gente parou lá. Aqui. Fazemos os mapas todos praticamente, ó. Barra quatro ali. Foi feito. Aqui foi feito. Aqui foi feito também, tá? Tem... Sobrou um baúzinho logo ali no começo. Quando a gente tiver acesso ao teleporte. Volta aqui. E pega esse baú. Mas... É bem simplesinho mesmo. Passou batido. Aqui ainda não dá. Aqui ainda não dá pra... Pra fechar. Vamos adentrar então. Leja bom e... Não dá pra ver. O que é isso? Nong-chiu-biu-ming-i 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 Tchau, 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 tchau. Muito bem Ficou doidona lá Botou o bagulhete E Padrão, companhia de padrão E coisa pro Chuan Chuan Padrão, companhia de padrão E 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 Vamos colocar de volta a e eu falar vamos colocar de volta o e e o negócio de grana e E vai ter que ser só lá no só coloca lá no check-point né e não tem problema e começa a cair nessas plataformas aí eu vou voltar o rapaz aí aqui embaixo 10 10 10 10 acho que mais seguro né é mais seguro gastar uma flechazinha ali selete aço escuro usado para fortalecer flechas fera tá do outro lado ali ó e já usa flecha fera e e e e eita e bicho veio e e no stealth ali vai e dá na cara ali em cima tem que entrar no é tem que entrar aqui embaixo ó e e e e meu talismã bateu na e e e e é são três na verdade é tudo grana é tudo grana eu tabulei um artefato para o chuan 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 não vai dar pra chegar aqui muito bem conectou aqui ó vamos abrir o mapa lá quase completo né daqui a gente pode até voltar para cá mas não vamos para o pavilhão que vai ser melhor aí de lado do pavilhão a gente volta para pegar o amuleto que tem ali no rio nas ruínas e eu vou recolocar o ajados as jades de de grana aumenta o alcance e aumenta o gin recebido ao matar aumenta um pouco a quantidade vou botar os dois experiência e grana e coloco os dois tá ali a nós vamos receber a partitura agora vamos ver não sei lento ah hum 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 Amém. 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 ... ... ... ... ... ... tá aí canção antiga de Pringlai é só usar ali nos sinos vai ter mais coisa fica nas ruínas cara sempre confundo para esses sinos eu sempre sempre me perco ali a conversar muito bem não tem ali o catalisador vamos voltar e pegar a Jade e o por aqui mesmo e o bater no sino lá vai tá aqui isso bem ali sino logo no meio vamos ter um NPC as ruínas do lago dá para vir por aqui mesmo então e depois é partir para o próximo sol que é lá nas fábricas para a esquerda e sobe aqui dá até vou poder dar uma passe uma passeada por aqui por por esse próprio mapa mas é um mapa mais intermediário as cavernas aqui já pegou tudo eu nem vou esquentar a cabeça com esses inimigos aí não talvez esse daqui vixi apertei muito antes muito antes mesmo vixi o rapaz tá me arrebentando aqui vai ai uai tá me arrebentando tá aqui o sino então é só olhar a partitura se ele percebe vai ter alguma coisa para falar não vai não vai só repetir né então tá aqui o selo a canção e aí tá ali os símbolos eu tiro foto para poder facilitar dá um pum tira uma foto da tela mas vamos ver se eu dou conta aqui é é é esse exatamente posso seguir o símbolo que tá anotado podia ter colocado um dois três quatro né vai ser bem melhor vai o esquema do cachimbo tem quatro cargas ali ai foi pra cinco cargas agora o próximo esquema que dá pra fazer aqui é é indo pra frente vai ter uma porta é bem aqui pensei que fosse longe mas não é não não dá pra meditar ó bem aqui do lado ó precisa do golpe carregado é isso precisa do golpe carregado pra poder destruir destruir o escudo e bem essa é uma já de de alguma coisa diminuir o tempo necessário para executar o golpe assim se você tiver parado e carregar o golpe vai mais rápido e agora a gente pode voltar entregar a semente para o chão chão e vamos ver o que que tem de inventário aqui e o tabuleiro tem três coisas para entregar para ele o aço escuro pode ser usado para fortalecer flechas aí vamos entregar aqui vamos entregar aqui a semente daí a jades porque senão nós vamos ficar um tempão lá falando com ele que é bastante dialogar batendo conversa ferrada entregar só a semente primeiro vamos conversar aqui ó primeiro vamos conversar aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó Beleza, aí vai começar a crescer a árvore ali, né? Pra poder pegar os itens ali em cima Tem mais aqui, é... A gente pode falar com o Abaco O Abaco vai apontar Pra próxima Aqui é a fábrica Fábrica Ou ele vai dar duas opções Vamos ver aqui agora Isso é na fábrica Vamos ver aqui Abacus E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, é na fábrica mesmo Nós vamos precisar de algumas habilidades Para poder limpar lá Mas dá para poder ir no próximo sol Já pegar o Dash aéreo Não, não é voltar para o último nó não Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos vir por aqui, salão central E parte para o centro Do Cortex aqui Para a esquerda, a vida inteira Inclusive tem um dos Um dos sols Aqui não tem nada É bem viagem É bem dark Na verdade Preciso separar para ver ali O que foi feito nesse Na Goal Monkey Dá um bagulho bem dark também Apesar dos gráficos mais Mais leves Que o jogo tem Vai direto, vai direto, vai direto Isso aqui embaixo nós ainda não vamos ter acesso Não, a gente precisa de uma habilidade para poder rebater esse tiro aí Passar reto Isso aí, agora que a gente tem um golpe carregado A gente consegue tirar E abrir É, aqui é uma viagem É É, aqui é uma viagem É, aqui é uma viagem E aí É, aqui é uma viagem É, aqui é uma viagem Mas tá, a gente tem acesso Isso aí é um outro sol Vamos meditar É a primeira luta com três fases É esse sol aí que apareceu De terror É bem fera a luta, cara Bem fera Vamos aqui A próxima luta que a gente vai pegar É É Bem normal É bem normal Aqui Muito bem Muito bem Esses Essas estalactites Tô ligado agora Tô ligado agora Chega chegando já Vai Carrega Sem dó Vai Aqui Aqui é Tô ligado Pra poder puxar Descer as cordas Vai Mais grana Bastante grana já Tô Voltando Não, é isso mesmo Exatamente Abriu o atalho Ó lá Abriu o atalho Mais um artefato Pro Shon Shon Tem um monte, cara Na hora destrava o troféu Tanto que você entrega coisa pra ele Vai tipo aumentando o vínculo e tal Aí destrava o troféu É muita coisa Nós estamos Tá aí, fábrica Chegamos na fábrica Ó lá Não tem um chip ainda, né? Não dá pra limpar essa fábrica todinha agora Precisa da habilidade de rebater Os golpes vermelhos A gente meio que passa Batido Entra pro próximo sol Daí volta pra cá Pra poder Fechar A fábrica Ai, pena Usei os talismãs Usei os talismãs Na hora errada, vai Maldito velho Maldito velho Fez eu gastar duas cargas de cachimbo Vai Vai, vai descer Ai Crente que o elevador ia descer ali Ele só vem até aqui Tá programado pra estacionar aqui Isso, nós temos que fazer o seguinte Ativar isso aqui O escudo Ativar o escudo Pra poder Se proteger do calor Até que eventualmente Consegue uma habilidade Pra poder Desligar isso aí Pra cá Eu acho que eu vou morrer Vai Não, deu tempo Olha Caramba Que cagada Deu tempo Ainda não Chegamos no No dash aéreo Provavelmente no próximo mapa Tem as habilidades aqui E Eu vou colocar o Aqui Carga de Ki Isso, vai ficar com 3 ali Componente padrão Bom, eu não vou tentar explorar Porque Explorar com essa onda de calor aí É É complicado Pegar o que tiver mais óbvio aqui Dá pra cair aqui Mas nós não vamos cair aí não Vamos pra fábrica É isso aí que a gente tem que destruir A gente tem que vir com a habilidade aqui E rebater O ataque vermelho Pra poder parar Olha lá Vou ficar aqui no meio Vou tirar as caras Que eles não vão ficar perturbando Ou não Vamos Vamos bazar Vamos bazar Porque Isso Ah, nem precisava ter ido tão rápido Assim não Não é porque É, o calor não ia pegar ali por dentro Tá aí o cara Da loja Deixa eu dar uma olhadinha aqui Dá pra descer aqui Não, por enquanto não Dá É, mas Nós não vamos descer agora não Vamos lá pra fábrica mesmo Say when Say when Huh Hum... Que é topaço? Ok, daí a gente tem que Abaixar a ponte ali Reduz o tempo necessário Para usar seus cachimbos medicinais Bom, em boss fight é bom, né? Aumenta a taxa de recuperação de dano interno Pra você que é fera Só que eu vou pegar Dois Dois rangos pra poder aumentar a vida Ai, não dá Por pouco Por pouco, acho que a gente consegue tirar Uma graninha Aqui desses caras Agora Agora não vai conseguir mais Vai, consegue por fora aqui Corre, corre, corre Corre 47, ó Ixi Vou queimar Uh Ai, não dá pra Pior que queima Pior que queima Ai, que pena Que pena Que pena É, isso bem que ali não vai ter saída mesmo Ali não vai ter saída É, nem adianta Ó, não adianta mesmo Não adianta O esquema é que Eu esqueci que tem um mapa intermediário Antes da fábrica É Tem um mapa Aqui é que vai ter o Sim, tem o subterrâneo Aqui é o grande salão O subterrâneo Vai ter mais dois mapas ainda Aqui é onde tem o pulo duplo Vamos reto aqui em direção Ao checkpoint Porque o checkpoint Olha Só no stealth vai Vai ver no stealth Ai Não lembrava desses boys Não tem problema Um Errei Oh Caramba Vamos para estourar os três Morreu Morreu, morreu Yes Componente padrão Estourou o talismã Bem na lata Talismã Para recuperar a vida Em boys fight É uma coisa interessante Aqui não vai dar Tem que ter o pulo duplo Ali é o chip Ixi Tomou na lata Tomou na lata Vamos hackear Muito bem Não é por aqui Vamos olhar o mapa Por cima Bateu a cabeça Excelente Pulo duplo Pulo duplo Tá aí Pulo duplo Não É o Dash aéreo Ó Melhora Muita movimentação Muito mesmo Não tem nem luta Contra eles Cara aí Não É basicamente Só isso mesmo Só vou demonstrar Como é que funciona Um mega tutorialzinho Impulso Aéreo Muito bem Agora a gente vai ter acesso A algumas coisas a mais Porém por esse vídeo A gente entrega Mais um item Lá para o Fonchon Para não ficar Para não ficar muito 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 pesada Os diálogos Esse não Amigo Vai ficar tipo Uns 30 minutos Só lendo o diálogo De Fonchon E a conversa E a conversa E a conversa fiada dele Com esse Com esse tantão De item A árvore já deve ter crescido Eu acho Vamos ver lá Olha lá Já cresceu Um pedaço dela 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 Para não ficar Um pedaço dela Um pedaço dela Beleza, tá aí, vai crescer mais ainda, até o ponto de chegar lá em cima de poder coletar os itens, vamos entregar aqui o tabuleiro Um, 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 um... Oh... Ah! Ai, ó. Ah... 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 Ah! Muito bem! Então por esse vídeo a gente termina por aqui Ele contou um pouco da história Do planeta dele e tal E não contou dos primatas Aqui, dos seres humanos Por que eles vieram pra cá Na próxima a gente continua Lá em direção a fábrica, um abração, falou, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho